Olá, estudantes! Eu sou a professora Katiane e hoje estou aqui para mais uma aula de Famílias e Direitos Humanos. Vamos conversar sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e a importância de cuidarmos dos nossos rios. Você sabe o que significa sustentabilidade? É normal associarmos essa palavra à natureza, mas ela não se resume apenas a isso. Vamos assistir um vídeo sobre o assunto para entendermos o que significa essa palavra? Nos últimos anos, tem ficado evidente que os rumos de toda a sociedade humana precisam mudar. Os problemas ambientais têm se mostrado cada vez mais reais e um futuro de mudanças climáticas irreversíveis se aproxima. Em suas origens, a espécie humana era nômade e vivia integrada à natureza. Suas tribos sobreviviam da caça e colheita e, ao perceber o esgotamento de recursos na região onde haviam se estabelecido, migravam para outra área, permitindo que houvesse uma reposição natural do que fora consumido. Com a chegada da agricultura, o ser humano desenvolveu métodos de cultivo e irrigação, além da domesticação de certos animais. Ele descobriu também que a natureza oferecia elementos que, quando extraídos e trabalhados, podiam ser transformados em diversos utensílios. As pequenas tribos cresceram, formando cidades, reinos e até mesmo impérios. E as façanhas do homem, embora fantásticas, passaram a alterar cada vez mais seu meio ambiente. No século 19, com as máquinas a vapor, movidas a carvão mineral, a Revolução Industrial mudaria para sempre a sociedade humana. A produção em larga escala dos mais variados itens começou a gerar demanda e, com isso, a extração de recursos naturais foi intensificada. Até a agricultura, que antes era destinada à subsistência, passou a ser de larga escala, com cultivos destinados à venda para diversos mercados no mundo. Atualmente, esse modelo de consumo, produção e extração de desenfreados, ameaça não apenas a natureza, mas sua própria existência. Percebe-se o esgotamento de recursos essenciais para as diversas atividades humanas e a extinção de animais que antes eram abundantes no planeta. Por esses motivos, é preciso que o ser humano adote uma postura e atitudes mais sustentáveis. A palavra sustentável vem do latim sustentarem, que significa sustentar, apoiar, conservar. Em 1987, a ONU definiu sustentabilidade como o desenvolvimento que responde às necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. A sustentabilidade possui quatro vertentes principais, ambiental, econômica, social e cultural, que tratam do uso consciente dos recursos naturais, bem como o planejamento para a reposição dos mesmos, do reaproveitamento de matérias-primas e o desenvolvimento de métodos de produção mais baratos, da integração de todos os indivíduos na sociedade, proporcionando a eles as condições necessárias para que exerçam sua cidadania, e da integração entre o desenvolvimento tecnológico e social e as heranças culturais de cada povo. Para que isso ocorra, indivíduos, entidades e governos precisam atuar juntos, seja utilizando meios alternativos de transporte, reciclando, incentivando a permacultura, o consumo de alimentos orgânicos ou fomentando o uso de fontes alternativas de energia. Está nas mãos de cada um de nós assegurar não apenas a nossa própria qualidade de vida, mas também a das próximas gerações. Gostaram do vídeo? Descobriram o que é sustentabilidade? Como vimos no vídeo, sustentabilidade é a capacidade de sustentar, apoiar, conservar e cuidar. Desenvolvimento sustentável é tudo o que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer as necessidades do futuro. O desenvolvimento sustentável tem como objetivo a preservação do planeta e o atendimento das necessidades humanas. Isso quer dizer que um recurso natural explorado de modo sustentável possibilita a maior duração desse recurso e condições de também ser utilizado por gerações mudanças futuras. No slide, consta lá, para que a sustentabilidade aconteça de fato, precisamos respeitar três princípios, o social, o ambiental e o econômico. Social, diz respeito às pessoas e suas condições de vida, como educação, saúde, violência e lazer. Ambiental, refere-se aos recursos naturais do planeta e a forma como são utilizados. Já o econômico, relacionado com a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Vejam agora algumas práticas necessárias para o fortalecimento do desenvolvimento sustentável. Equilibrar a distribuição de renda, utilizar tecnologias limpas, incentivar a ciência, possibilitar o acesso às tecnologias. E nós? O que temos a ver com isso? Como podemos ajudar? Bom, nós podemos mudar pequenas atitudes que causam um grande impacto. Observe algumas dessas atitudes. Preocupada com a sustentabilidade, a Organização das Nações Unidas definiu, depois de muitas conferências ambientais, alguns objetivos a serem cumpridos para que os países consigam alcançar um desenvolvimento sustentável. Observe a tela com alguns desses objetivos. Hoje, quero que prestem atenção ao objetivo 6. Ele diz respeito a um recurso natural muito importante para a nossa vida, a água. Esse recurso natural é primordial para a nossa existência. Quero que vocês assistam agora um vídeo falando sobre essa ODS. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Hoje trataremos do objetivo 6, água limpa e saneamento. A proposta é garantir disponibilidade, manejo sustentável da água e saneamento para todos. Sem água não há vida, isso é fato. Mas a Terra é praticamente o planeta água. Nem tanto. Muito pouco dos 70% da água da Terra está de fato disponível para o consumo humano. Apenas 2,5% dessa água é doce. E cerca de 2,2% encontram-se em regiões de difícil acesso, como os de Leiras, deixando apenas 0,3% de água acessível. Segundo a OMS, até 2025, cerca de 1,8 bilhões de pessoas estarão morando em países ou regiões em situação de escassez total de água. E quase metade da população mundial estará vivendo em áreas de estresse hídrico. De acordo com a FAO, a escassez de água já afeta quase todos os continentes e mais de 40% da população do nosso planeta. Essas pessoas habitam regiões onde a oferta anual é inferior a 1.700 metros cúbicos de água por habitante, limite mínimo considerado seguro pela Organização das Nações Unidas. A água sacia nossa sede, mas também é vital para outros aspectos de nossa vida. E então, você tem sede de quê? Aproximadamente 1 bilhão de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável. E cerca de 2,6 bilhões, quase um terço da população mundial, não dispõem de água suficiente para o saneamento básico. Um estudo denominado Água Doente, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, em Nairobi, no Quênia, em 2010, concluiu que o uso da água poluída mata mais do que qualquer forma de violência, incluindo as guerras. A água contaminada pode transmitir doenças como diarreia, cólera, desenteria, febre, tifóide e pólio. Estima-se que a ingestão de água contaminada cause mortes por diarreia em 502 mil pessoas por ano. E pensar que o simples ato de lavar as mãos pode ajudar a prevenir tantas doenças. Quanto ao saneamento básico no Brasil, um diagnóstico do ano de 2014, feito pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNS, revela que apenas 49,8% da população contam com coleta de esgoto. No Nordeste, onde somente 23,8% das pessoas têm acesso ao recolhimento de esgoto, está concentrada a epidemia de microcefalia associada ao Zika vírus, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que tende a se propagar mais facilmente em ambientes sem saneamento básico. No mundo, as principais fontes de poluição de água são oriundas de assentamentos humanos e das atividades agrícolas e industriais. Nos países em desenvolvimento, 80% do esgoto é despejado sem tratamento, diretamente nos corpos d'água, o que diminui ainda mais a disponibilidade dos recursos hídricos. Dados da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente apontam que 63% dos depósitos de lixo no Brasil estão em rios, lagos e rexingas. Também os agrotóxicos, o mercúrio dos garimpos e o lixo bruto são jogados em rios. E isto ocorre principalmente na região norte, onde se localiza a maior reserva de água doce do país, a Bacia Fluvial do Amazonas. Se nada for feito em relação à água, especialistas preveem que haverá conflitos entre países, nações e povos por disputa de água em um futuro não muito distante. Não lave suas mãos para isso e aproveite para assistir aos outros 16 vídeos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Até a próxima! Muito interessante esse vídeo. Vejam as próximas imagens com as metas desse Objetivo 6 que acabamos de assistir. As metas da ODS 6. Melhorar a qualidade da água, aumentar substancialmente a eficiência de seu uso e implementar a gestão integrada dos recursos hídricos. Proteger e restaurar ecossistemas, ampliar a cooperação internacional e apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais. No próximo slide. Água e saneamento básico. O acesso à água e ao saneamento são essenciais para a saúde, sustentabilidade ambiental e prosperidade econômica. O acesso inadequado pode ter como causas demandas crescentes, má gestão, degradação da água pela poluição e exploração das águas subterrâneas. Mundo e Brasil. Os números de pessoas sem acesso a esse direito humano, a esses direitos humanos, ainda são muito altos. No mundo, a cada três pessoas ainda não tem acesso à água potável. E mais da metade da população não tem acesso ao saneamento. No Brasil, quase 35 milhões de brasileiros continuam sem acesso à água e quase 100 milhões ao esgoto. Você sabia? Os rios são fontes desse recurso natural tão indispensável aos seres vivos. Além disso, tem grande importância cultural, social, econômica, histórica. Milhares de espécies da flora e fauna, inclusive a espécie humana, consomem água de rios que precisam ter uma qualidade adequada para os diversos usos. Dos rios, provém grande parte da água consumida pela humanidade para beber, cozinhar, lavar, conservar alimentos, cultivar plantas, criar animais, navegação, dentre outros usos. Veja a imagem da capivara no rio representando a nossa natureza. Vou mostrar para vocês um mapa. Neste mapa, temos a cidade de Curitiba. E essa parte em azul são os rios que passam por nossa cidade. Vejam como são muitos. E agora, o próximo mapa também trata-se da cidade de Curitiba. Vou ler para vocês o que consta ali nesse slide com o nome dos rios que passam pela nossa cidade. Como vimos, vários rios passam pela cidade de Curitiba. Muitos deles, muitos deles, nem percebemos. Observem na tela alguns rios que cortam a nossa cidade. Temos o rio Bariguí. Olhem a imagem do rio Bariguí. Rio Iguaçu. Rio Atuba. Rio Passaúna. Rio Belém. O rio Belém é um rio curitibano, pois nasce e morre em Curitiba. Convido vocês a assistirem um vídeo sobre esse importante rio. O rio Curitibano. O rio Belém é conhecido por ser um rio genuinamente curitibano. Isso porque sua nascente e sua foz estão localizadas dentro da cidade de Curitiba. Ele compõe a bacia hidrográfica do rio Belém, que possui mais de 87 quilômetros quadrados. Esse importante rio nasce no Parque Nacional das Nascentes do Rio Belém, que fica situado no bairro Cachoeira e possui mais de 40 mil metros quadrados, além de uma infraestrutura moderna para a preservação da natureza. Ao longo do seu trajeto, seu leito é margeado por ciclovias, ruas, parques, casas e indústrias. Mas, em alguns trechos, não é possível vê-lo, pois o rio é canalizado. A paisagem natural do rio foi sendo transformada com o passar do tempo e o crescimento da cidade de Curitiba. Originalmente, o leito do rio media pouco mais de 17 quilômetros de comprimento. No entanto, na década de 30, o rio Belém passou por vários processos que alteraram o seu curso, como, por exemplo, a retificação e a canalização de um trecho do seu leito, na região central da cidade, o que reduziu significativamente o seu trajeto até a Foz. Em alguns pontos do rio Belém, acontecem ocupações irregulares e desmatamento da sua mata ciliar e, ainda, o derramamento irregular de esgoto em suas águas. Atualmente, o rio é considerado o mais poluído dentre os rios que banham a cidade de Curitiba e, por esse motivo, existem projetos governamentais da população e também de organizações não-governamentais para sua recuperação. Esses projetos buscam incentivar a regularização do esgoto, propondo campanhas de replorestamento das suas margens, ações para que não sejam jogados resíduos e lixo em seu leito e a construção de um parque linear e de áreas de lazer destinadas à população ao longo do trajeto do rio. O rio Belém passa por vários espaços da cidade, mas é no Parque São Lourenço, no bairro de mesmo nome, que podemos encontrar um grande lago, abastecido por suas águas. Nesse parque, adeptos de práticas de exercícios físicos têm uma pista para corrida, caminhada e ciclismo que circunda todo o lago. Originalmente, o lago do Passeio Público de Curitiba também era formado pelas águas do rio Belém. Atualmente, o rio ainda percorre um trecho na região, porém, agora ele é canalizado. Após passar por tantos lugares, o rio deságua nas cavas do rio Iguaçu, nas proximidades do Parque Náutico, quase na divisa com o município de São José dos Pinhais. A água dos rios é uma preciosidade e é fundamental para a existência da vida de todos os seres. Essas imagens que vimos dos nossos rios e o vídeo mostram os rios com bastante água, mas a nossa realidade é outra, por isso esse é um assunto muito relevante a ser discutido. Nós estamos com o nível abaixo da água dos rios. E isso causa o racionamento que nós estamos vivendo, essa falta de água e a importância de racionarmos o uso da água, de economizarmos essa água. E com isso, os nossos rios estão doentes. O lançamento de esgotos sanitários sem o devido tratamento, assim como o despejo de lixos, tem provocado um aumento de matéria orgânica nas águas, o que prejudica a sobrevivência de organismos que dele necessitam. Vou ler para vocês uma história de um outro rio que ficou doente por causa de um desastre ambiental. O livro chamado Um Dia, Um Rio, texto de Léo Cunha e ilustrações de André Neves. Este é o livro Um Dia, Um Rio, de Léo Cunha e André Neves. Um Rio, Cama de Canoa, Espelho da Lua, Caminho de Peixe, Carinho de Pedra. Minha dança colore os mapas, meu canto refresca as matas, minhas veias irrigam florestas, alimentam o cercado, aliviam o sertão. Corri por entre tribos, povoados, gentes. Enchi de casos os pescadores, de lembranças os viajantes, de encantos os menestréis. Um dia, eu fui rio, bacia, vale. Eu era melodia. Hoje, sou o silêncio. Meu leito virou lama, meu peito chumbo e cromo. Minhas margens, tristeza. Eu era doce, hoje sou amargo. Minha aldeia mora submersa dentro de mim. Com lágrimas de minério, vou sangrando até o mar. Eu fui um rio um dia. Na margem de cá, eu tive uma escola, um campinho. Ouvi os gritos das crianças, o trote dos cavalos, o apito do trem. Na de lá, tive uma praça, uma igreja, um sino, uma noiva. Ouvi ao canto das lavadeiras, as festas de domingo. Da terceira margem, eu choro por tudo e por todos. Olho para os lados e não vejo mais ninguém. Só restaram cães e bonecas, esperando teimosos pelos que partiram. Nas minhas dobras não sobrou um peixe, um sapo, uma cobra. Ninguém para contar a história. Hoje quem conta a história sou eu. Eu fui um rio um dia. Flores nascem do deserto, a água brota na rocha. E a luz da escuridão, serei um rio um dia. A história, um dia um rio, é um grito de socorro de um rio indefeso, que não tem como reagir ao ser invadido pela lama em um desastre ambiental, que destruiu a bacia do Rio Doce, em 2015. Uma das três barragens de rejeitos mantidas pela mineradora Samarco, na cidade de Mariana, no estado de Minas Gerais, se rompeu. O mar de lama foi avançando, abrindo caminho em meio a pequenos distritos, propriedades rurais, vegetação, lagos, córregos e rios. Olhe a imagem do rio. A bacia hidrográfica do Rio Doce, localizada no município Ressaquinha, próxima à cidade de Ouro Preto, pertence ao estado de Minas Gerais e parte da bacia do estado de Espírito Santo. Veja no mapa a localização do estado de Minas Gerais e Espírito Santo. Essa é a bacia hidrográfica do Rio Doce. Agora que ouvimos a história, um dia, um rio, convido vocês para imaginar e refletir. Será que somente os peixes sofreram com as águas poluídas? E como fica a população desse lugar? E o nosso rio Belém, que vimos no vídeo, será que a poluição nele nos causa danos ou prejuízos? Vamos fazer uma atividade? Para fazer a atividade, você precisará de... Olhe na tela. Folha, papel, caderno, borracha e lápis. Lápis de escrever ou lápis de cor. Lembre-se de registrar em seu caderno a data de hoje, Família e Direitos Humanos e a atividade 1. Como podemos ajudar o nosso rio Belém? Registre através de desenhos ou palavras. Por isso. Música 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 Se não deu tempo de fazer atividade, não tem problema, pode terminar no final da aula. Vamos só retomar então, que o Rio Doce fica localizado em Minas Gerais e Espírito Santo. Já o Rio Belém é aqui da nossa região de Curitiba. Agora que vocês refletiram sobre como ajudar nosso Rio Belém, veja o próximo slide. Temos aí na imagem o rio poluído com resíduos jogados e uma atitude sustentável, onde o rapaz e uma moça estão ajuntando esses resíduos, fazendo a limpeza do rio. Os rios são as principais fontes de água para o abastecimento das cidades e também dos animais. É deles que retiramos a água que usamos para beber, lavar, irrigar, cozinhar, fazer a higiene pessoal, dentre outras aplicações importantes. A produção de energia elétrica por meio de usinas hidrelétricas é outra importante contribuição dos rios. A utilização dos rios na geração de energia ocorre com a construção de usinas hidrelétricas em determinados trechos em seu curso. A disponibilidade de água, tanto em quantidade como em qualidade, é um dos principais fatores limitantes ao desenvolvimento das cidades. O crescimento urbano desordenado sobre os rios utilizados para o abastecimento público têm graves reflexos na qualidade das águas, com altos custos econômicos e sociais. Por isso, é tão importante cuidarmos dos nossos rios. A água é realmente uma substância muito importante para o surgimento e desenvolvimento de vida em nosso planeta. Infelizmente, ao longo dos séculos, as atividades humanas vêm poluindo esse bem tão precioso para nós. É preocupante também porque, além de rejeitos que são lançados diretamente nos lagos, mares, rios, oceanos, os poluentes lançados na atmosfera e no solo também vão parar nesses corpos de água. Você sabe quais são os tipos de poluição da água? Eles são classificados de acordo com a origem, com a causa e também de acordo com as consequências. Veja a imagem de alguns tipos de poluição. Temos a poluição biológica das águas. Ocorre quando a água possui bactérias, vírus, vermes e protozoários, oriundos principalmente de esgotos domésticos e industriais. Eles podem ser lançados diretamente na água ou podem infiltrar-se nos solos, atingindo a água de poços ou de nascentes. As consequências desse tipo de poluição são de várias doenças que podem ser transmitidas aos humanos e animais. A próxima poluição é a poluição térmica das águas. Ocorre quando são lançadas nas águas grande quantidade de águas aquecidas, que foram usadas, por exemplo, em indústrias para aquecer caldeiras, em processos de refrigeração de refinarias, siderúrgicas, usinas termoelétricas e até em usinas nucleares. A água quente diminui o gás oxigênio na água, o que provoca a morte de muitos peixes e outros animais aquáticos. O aumento da temperatura da água também acelera a reação de outros poluentes, se já estiverem presentes na água e afeta o ciclo de reprodução de algumas espécies. A outra poluição é a poluição química das águas. Ocorre por produtos químicos, seus efeitos podem ser sutis e demorar muito tempo para serem percebidos. Causam intoxicação nos seres vivos, deformação e até a morte. Entre os principais poluentes químicos estão os fertilizantes agrícolas, compostos sintéticos como plásticos, inseticidas, tintas, detergentes, solventes, remédios e até aditivos alimentares. Há também os derramamentos de petróleo por acidente de navios que transportam esse combustível ou mesmo no momento da perfuração da extração. A outra poluição é a sedimentar das águas. Ocorre, por exemplo, pela acumulação de lixos e detritos que possuem poluentes químicos e biológicos, que impedem a entrada da luz nas águas, o que dificulta a fotossíntese realizada pelas algas e a visualização da comida pelos outros animais aquáticos. A outra poluição que nós temos é a radioativa. Ocorre por meio de resíduos radioativos lançados no ar e no solo por experiências nucleares, lixos atômicos gerados em usinas nucleares e em hospitais. Agora que conhecemos alguns tipos de poluições das águas, peço que vocês reflitam comigo. Quem são os responsáveis por causar essa poluição? Todos nós somos responsáveis, né? Nós, quando fazemos o descarte incorreto de nossos resíduos, quando lançamos, quando é lançado esgoto em local inadequado, as fábricas, indústrias e usinas também são responsáveis por causar a poluição e prejuízo ao nosso meio ambiente. É preciso que haja maior fiscalização do poder público. conscientizando a população sobre a importância de cuidarmos dos nossos recursos naturais, principalmente da água. Quando olhamos para a imagem do nosso planeta, vemos uma quantidade muito grande de água. A cor azul representa a água do planeta. Olhem aqui no globo. Quanto azul nós temos aqui? Representando toda a parte da água do planeta. E agora veja na telinha. Planeta Terra. Você sabe qual a quantidade de água disponível para o consumo da Terra? Quando vemos a imagem, acreditamos que há muita água no planeta Terra para consumirmos, que é extremamente abundante e que não há possibilidade de vir a se esgotar, o que não é verdade. De toda a água existente no planeta, 97,5% equivale à água salgada. E, portanto, apenas 2,5% representa a água doce. A maior parte dessa água doce, no entanto, é encontrada indisponível para o consumo, pois está em forma de gelo ou cobertura de neve permanente nos polos e regiões montanhosas. Ou como águas subterrâneas em lençóis freáticos. Assim, a quantidade total de água doce na Terra é de apenas 0,26%, que encontra-se disponível para atender nossas necessidades vitais. Concentram-se em lagos, reservatórios e bacias hidrográficas. Se toda a água do planeta Terra coubesse em uma garrafa PET de 2 litros, até trouxe aqui uma garrafa para demonstrar para vocês. Se toda a água do planeta coubesse nessa garrafa PET, aqui cabe 42 mil gotas que estariam disponíveis. Mas, para o consumo, somente 3 gotinhas de água representam a quantidade de água que podemos consumir. Então, diante de tudo que falamos até agora, vemos o quanto é importante economizarmos nossa água potável. Chegou a hora de mais uma atividade. Atividade 2. Escreva ou desenhe o que podemos fazer para economizar água em nossa casa. O que podemos fazer para economizar água em nossa casa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Agora que refletimos um pouquinho sobre como fazer essa economia de água em casa, vejam alguns exemplos na tela de atitudes simples que podemos fazer para o uso consciente da água. 1. Feche a torneira. Ao lavar as mãos ou a louça, não deixe a torneira aberta o tempo todo. Isso evitará que vários litros de água sejam desperdiçados. Para escovar os dentes é necessário apenas um copo de água. Evite deixar a torneira aberta. Antes de lavar a calçada, use a vassoura. Jamais use a água de mangueira para varrer a sujeira. Junte roupas para lavar todas de uma só vez. Aproveite a água usando no tanque ou na máquina para lavar calçadas, para ensaboar tapetes, tênis, cobertores, pisos e calçadas. Na tela temos mais alguns exemplos. 1. Seja rápido no banho. Cada 5 minutos embaixo do chuveiro, ligado, consomem aproximadamente 70 litros de água. 2. Diminua as descargas. Regule periodicamente a válvula hidra ou a caixa de descarga. 3. Use baldes e não mangueiras para lavar o carro. Seu automóvel fica limpo e a economia pode chegar a 300 litros de água. Ao lavar a louça, encha a cuba d'água e deixe-a fechada. Evite deixar a torneira aberta. Enxágua a louça toda ao final da lavagem. Assim, o gasto de água é bem menor. Lavar as mãos com a torneira aberta o tempo todo causa um grande desperdício. Ao ensaboar as mãos, deixe a torneira fechada. Então, falamos agora sobre algumas atitudes de como economizar a água em casa. Agora eu quero que vocês vejam uma reportagem, uma notícia que busquei no site da Sanepar. Acessando o site da Sanepar, que é www.sanepar.com.br, na parte notícias, no dia 21 de 6 de 2021, a Sanepar postou a seguinte informação. Chuva e economia de água mantém estável o nível de reservatórios da região metropolitana de Curitiba. A Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, surgiu em 1963 e hoje é uma das maiores empresas em operação no estado. A sede da companhia está localizada em Curitiba, no Paraná. Ela é responsável pelo saneamento básico, coleta e tratamento de esgoto. Então, leia com a professora na tela o trecho que retirei desta notícia. As chuvas do fim de semana afastaram a implantação de um rodízio mais severo em Curitiba e região metropolitana e melhoraram a performance das barragens. As chuvas também contribuíram para amenizar a situação da região sudoeste, onde a Sanepar mantém um sistema de rodízio em Santo Antônio do Sudoeste e Pranchita. O nível médio dos reservatórios do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e região metropolitana está em 52,72%, pouco acima do acumulado da última sexta-feira, que era de 50,97%. Nesse fim de semana, a chuva registrada nos reservatórios foi de 45 milímetros na barragem do Iraí, 77 milímetros na região do reservatório de Carvalho, nos mananciais da Serra, e de 42 milímetros no reservatório do Passaúna. Esses valores são próximos ao registrado pela Sanepar para a região metropolitana de Curitiba, que foi em torno de 50 milímetros. O sistema de abastecimento ainda representa um déficit de 20%. Uso racional. A Sanepar mantém o alerta de economia da água pela população, orientando o uso prioritário para alimentação e higiene pessoal. As dicas são para reduzir o tempo de banho, manter a torneira fechada enquanto se escova os dentes e se faz a barba. Deve-se acumular roupas e louça para lavar uma vez só. A lavagem de calçada, quintal, carro e a rega do jardim deve ser feita com água reaproveitável e não potável. Como vemos na notícia, apesar das chuvas que tivemos nos últimos dias, ainda não foi suficiente para encher nossos reservatórios, que abastece Curitiba e região metropolitana. Portanto, devemos manter os cuidados para evitar o desperdício de água. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de economizar a água. Fiquem bem e até a próxima!